Estamos de volta, liga pra gente, 3307-3951 e 3307-3952. Pessoal, a Sky tá sempre inovando pra manter vocês na frente, né? E agora, mais uma vez, ela traz uma opção incrível pra toda a sua família. É o Sky pré-pago, o mais novo jeito de ter Sky. Com o Sky pré-pago, você tem uma seleção de canais com o melhor da programação. São filmes, séries, desenhos, notícias, culinária e muito mais. São 48 canais entre abertos, pagos e rádios, que vão agradar todo mundo na sua casa. Além desse monte de vantagens, o Sky pré-pago ainda te surpreende do preço. A partir de 10 vezes de R$ 39,90, o equipamento é seu e já vim com 24 meses de programação Sky. E depois desse tempo, você pode fazer recargas de pacotes de canais quando quiser e puder. Isso mesmo que você ouviu. A partir de 10 parcelinhas de R$ 39,90 para divertir sua família. É a qualidade Sky com toda a flexibilidade do pré-pago. Viu só como o Sky pré-pago é bom para a sua casa e para o seu bolso? Tá esperando o quê, hein? Ligue agora para R$ 3.004, R$ 29,90 ou acesse skyprepago.com.br. Sky pré-pago, um novo jeito de ter Sky. Amaral, é contigo. 11 horas, 25 minutos, tem telespectador na linha do programa. Agora, obrigado pela sua audiência. Você que liga, participa e faz a sua denúncia, é sempre bom tê-lo conosco. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? É, com o Orlandino. Seu Orlando, o senhor fala de que bairro, seu Orlando? Eu falo aqui do Grande Vitória, meu amigo. Qual o motivo da sua ligação? Rapaz, eu queria fazer uma denúncia contra a prefeitura, né? Porque nós, aqui nós temos uma rua, Aracaju, né? A prefeitura fez um serviço na Barreirinha e jogou os entulhos todos na rua Aracaju, que dá acesso às várias residências, né? Certo. Então, muitas crianças, idosos, pessoas de cadeirante passam por essa rua e agora não estão conseguindo mais passar, tá entendendo? Porque nem muito buraco, aí ela tampou o esgoto, quer dizer, não tem esgoto, né? Só por onde a água passa, tamparam tudo e ficou aquele lago podre. Entendi. É, então não tem condições. Amaral, a situação aqui, só vocês vendo, meu irmão, é calamidade. Obrigado, senhor Orlando, falando com a gente lá do Grande Vitória, relatando uma situação complicada, já tinha um problema na rua Barreirinha e agora, na tentativa de resolver o problema de uma rua a outra, ficou ainda pior que a rua Aracaju. Pelo visto, é uma missão que tem a Secretaria de Infraestrutura e a de Limpeza Pública de resolver isso imediatamente. Alô, Distrito de Obras da Zona Leste de Manaus, é necessária uma intervenção imediata. As ruas, o telespectador, o senhor Orlandinho, já falou pra gente, a rua Barreirinha e a rua Aracaju. Tentaram resolver o problema da Barreirinha e inutilizaram a rua Aracaju. Que situação complicada pro senhor Orlando e pra todos os moradores da Aracaju que nos assistem nesse momento na Zona Leste da capital. Vamos em frente com agora o programa da comunidade. Você que tá ligado conosco, obrigado pela audiência. Tem sempre muita gente ligada conosco também, lá em Parintins, pelo canal 22. Alô, Parintins, obrigado pela audiência. O pessoal ligou pra equipe de produção dizendo que o Bruno já pagou a conta lá no mercado, lá no mercado municipal de Parintins. O Bruno já resolveu. Mas, olha, Cristiano Loureiro, eu descobri que tem outro caloteiro e amanhã eu vou mostrar aqui. Você sabe que pelos bastidores a gente tem essas informações. O Bruno pagou a conta que devia lá no mercado municipal de Parintins, só que tem mais caloteiro, meu amigo. Não é fácil. Amanhã eu vou mostrar quem é o caloteiro da vez e ele vai ter que pagar os churrasquinhos que ele come lá na Zona Sul da capital. 11 horas 28 minutos. Deixa eu falar uma coisa pra você que gosta de MMA, meu amigo. O assunto agora é Rei da Selva Combat 5. Casa cheia. Torcida empolgada. A quarta edição do Rei da Selva Combat foi realizada na quadra da Escola de Samba da Aparecida. 11 lutas. Combates intensos. Rei da Selva Combat 5. Dia 20 de junho, na quadra da Aparecida. Hoje é dia de cinturão, meu amigo. Hoje tem cinturão, né? Não é, Sabe Diaz? Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia. Obrigado. Bom dia. É você o guardião desse cinturão? É, tô segurando e esperando aí quem que vai ser a dona desse cinturão aí. Que beleza, hein? A dona exatamente porque hoje a Marcela Asmais tá muito bem acompanhada. Desde cedo ela tava empolvorosa, né? Tava empolgada. Porque nada mais, nada menos ela está na companhia de manhã. Naquela, hein? Pois é, Amaral. Eu tô desde cedo, já que a concorrente dela não veio, que vai disputar com ela, não veio. Eu que vou encarar a Maiana hoje, viu? Agora, Samy, rapidinho, viu? Vão precisava ver a gente ensaiando como é que eu ia encarar a Maiana, né? Tava eu e o Amaral lanchando lá. Falei, o Amaral, eu quero nem saber. O Samy disse assim, não pode encostar. Eu vou encostar. Aí o Amaral disse, cuidado com o reflexo, que ela pode virar a mão. Eu falei, não, mas eu vou fazer assim, ó. Vou encostar, tá, Maiana? Lá vai, lá vai. Pronto! Não tem reflexo, que ela tá avisada. Outra coisa, né? Daqui a pouco você vai virar. Olha esse sâmbito de mar. Não bate na cara, por favor, tá, Maiana? Ele falou pra eu te dar um susto. Não, não. Olha, eu sou boazinha. Eu sou boazinha. Eu não tô treinado. Olha que o seru bom se escorrega aqui embaixo. Vamos lá, 11 horas e 30 minutos, Maiana, como é que tá o treino? Ah, bom dia a todos, bom dia telespectadores, bom dia, Márcia, bom dia, Amaral. Então, o treino, ele nunca para, né? Eu vivo disso, a minha profissão não é essa. Eu, meu dia é isso. Eu trabalho 8 horas como uma pessoa normal nos meus treinamentos. Então, eu tô pronta. Tô nos dois dias pra pesagem agora. Então, são os dois piores dias, mas eu costumo dizer que são os melhores, que é o sofrimento, porque a luta é a diversão, né? Tá passando fome já, Maiana? Não. Eu tenho acompanhamento da minha nutricionista. Porque a Maiana, a gente vê que não tem muita dificuldade pra perder, né? Nossa, eu baixo 15 quilos, gente. É uma coisa muito profissional. Até um beijo, doutora Alessandra. Obrigada pelo acompanhamento. Então, a nutricionista, ela trabalha nessa parte e acaba já se tornando mais fácil, né? Mas não é prazeroso. Quantos anos de luta que você tem? Eu treino há 8 anos, mas para luta profissional há 3. Eu comecei fitness assim como vocês que eu vejo. Eu sigo vocês no Instagram, viu, gente? Mas o Amaral, tá? É, mas a Márcia também, ela manda ver o que eu já vi. De vez em quando tenta, né? Então, eu comecei assim. Aí, depois, fui pegando gosto e há 3 anos eu luto pra luta profissional. Eu luto profissionalmente há um ano e meio. Porque eu vou fazer essa terceira luta, tenho um ano e meio, né? Eu acho que a gente... Eu vou falar dos apoiadores da Maiana, que rápido, antes da gente ver o vídeo da Maiana... Maiana trouxe uma camiseta. Ah, trouxe a camiseta. Inclusive, eu trouxe pra vocês, já tá aí com vocês. As nossas já estão aqui separadas, viu, Maral? Isso, e essa aqui vocês vão ver, não sei de que forma, um sorteio, né? Pra os telespectadores. Vai ser junto com o pessoal que tá competindo aí com as fotos, quem tá mandando as fotos, né? Também vai levar a camisa aqui. Essa aqui é uma camisa G. Olha só, que show de bola. Linda. E a gente ontem trouxe aqui... Eu tô levando a cimento disso, que tá afim da camisa aqui. Tá afim da... É, a Maral dá a tua, a minha não vai caber. Olha só, a gente tava falando... Eu vou falar dos apoiadores da Maiana, porque eu acho importante. Ontem nós trouxemos aqui, né, Maral? O Ronaldo, que é um lutador de jiu-jitsu pequenininho, mas que tá ali, já tem 14 anos. Já levou muita medalha por esse caminho todo aí e está, sim, patrocinador. Então, quando a gente encontra apoiador, é importante que a gente diga, que a gente fale os nomes deles, né, Mariana? É, então, eu quero agradecer, né, primeiramente a Deus, porque Deus abre as portas. E agradecer também aos meus patrocinadores e apoiadores. Sem eles, seria impossível eu ter esse sonho. Sem eles, seria impossível eu estar aqui. Então, obrigado a todos. Eu, talvez, vai esquecer algumas... Mariana, fala o nome. Posso falar? Pode. Isso, a Bio-Stratos, que tá comigo, a MAP, Linhas Aéreas, MacPell, a minha Top Life, a minha academia Top Life, a Dell Academy, que é a minha apoiadora. Isso. Eu tenho a Força Construtiva, Atos Piteware, eu tenho o Shalom Festa, gente, eu sou muito feliz nessa vida. Leo Tatu. Eu tenho o Leo Tatu. Lei de Família. Lei de Família Buffet. Eu sou muito feliz, eu quero agradecer a Deus por isso. Festa, alguma coisa, grátis, design, e por favor, quem quiser. Dá uma coisa aqui pra mim, Mariana. Quem quiser seguir a Mariana, vai lá, arroba Mariana Kelly Underline Kelly. Olha, me sigam no Instagram, tem sempre promoção lá. Se é pra falar, a gente fala logo tudo, né? É, lógico, obrigada. Eu quero agradecer o programa agora, né, que tá sempre abrindo esse espaço para os atletas, e através desse espaço é que a gente vai buscando e adquirindo tudo isso. Eu vou customizar a minha camisa e vou correr na Ponta Negra com ela. Ah, linda. Quem se meteu comigo. Bora ver o treino. Coloca aí o treino da Mariana. A preparação sempre é muito forte. Ela nunca para. Termina uma luta, volta os treinos normais. Aqui na Top Life, o treino com o professor Cristiano Carioca é sempre muito forte, o professor William. Então, a preparação sempre é forte. Não tem um momento que eu diga que não é forte. Já tenho o título Rainha da Selva, agora eu quero esse cinturão. Vou ter esse cinturão. Esse cinturão vai ficar no estado do Amazonas, porque esse cinturão é daqui. O evento é daqui. E eu não vou abrir mão dele para ninguém, nem para outro estado, nem para outra pessoa. Esse cinturão é meu. O Rei da Selva, se não é o melhor, é um dos. Está no topo aqui do estado. Ele tem abrido muitas portas para mim. Abriu bastante. No primeiro evento que eu lutei para cá, eu tenho tido muitos convites para patrocínios. Coisas que são muito difíceis aqui no estado, talvez até no Brasil inteiro. Mas hoje eu consigo viver de patrocínio. Eu consigo viver da luta, graças a Deus. E eu devo muito isso ao Rei da Selva. Ju, eu quero te dizer que eu tenho certeza que você está treinando. Eu também estou treinando, como sempre treinei. Vai ser uma luta muito boa. Eu quero que você venha para o Amazonas para você conhecer qual é a raça do índio, como eu. Sou daqui, sou do norte, vou forte. Então venha forte também, porque esse cinturão é meu. Está aí, show de bola. Essa é a Maiana Kelly que já deu o recado para a Ju, viu, Amaral? Está certo. Olha, eu gosto de ver a força da mulher do norte, viu? Ainda mais muito bem representada. A Maiana colocou aí para você que está acompanhando na tela o detalhe dessa luta contra a Ju Moura. O que a gente traz aí no momento, principalmente, em que a Maiana falava dos patrocinadores? Que todos esses apoiadores e patrocinadores são resultado da competência dessa grande lutadora que vem se tornando, a cada nova luta, a Maiana Kelly. Você concorda com isso, Sam Dias? Com certeza, né? A Maiana é uma atleta bastante exemplar, né? Uma atleta aí que está no nível. A gente recebe muitos e-mails de outros sites também acompanhando. A Maiana está no ranking aí entre as três melhores da região norte e nordeste. E creio que quando ela, se Deus quiser, sair vitoriosa dessa luta aí, vai subir mais uma escada aí e vai estar entre o topo aí e, se Deus quiser, também representando a nossa cidade lá fora. É uma das lutas mais esperadas porque ela é a rainha da selva hoje. Ela representa isso, né? E esse cinturão é o que está em jogo, não é isso? É, esse cinturão aqui é o cinturão de 61 quilos, feminino, né? Que vai estar a disputa aí entre a Maiana e a Ju, né? A Maiana representando a nossa cidade, o nosso estado. Mostra aí um detalhe de cinturão pra gente, meu amigo Fandami. Mostra um detalhe aí. A Maiana já brilhou o olho. Ih, pô! Já quero! E a gente modernizou um pouco o cinturão, né? Por evento, né? Característica nossa da nossa cidade. E tá bastante comentado esse cinturão aí, um modelo novo agora. Bacana, gostei também do design, cara. Ia ficar bem em mim. Pega ali o teu ali, ó. Pega ali, ó. Uma pena que eu teria que lutar com nada mais, nada menos do que Michel Sassarito, meu amigo. Eu não vou fazer isso com você. Não vou tirar essa invencibilidade. É claro que eu não vou lutar com você. Seria um... Tô brincando, cara. Seja bem-vindo ao programa agora, o programa da comunidade. Você é um grande campeão. Não é à toa que tá aí segurando esse cinturão. Fala pra gente da emoção de participar de mais uma edição do Rei da Selva. É a terceira, né? Você é tricampeão. Fala o microfone aqui, é pra todo mundo. A emoção é a mesma de cada luta. O meu prazer é lutar. Eu me sinto bem lutando, né? E a preparação tá muito boa. Tô na reta final agora, só cortando o peso. Acho que o pior que teve que passar foi o treino duro. Só ia chegar lá no sábado e dar o meu melhor. E sair vitorioso e trazer essa vitória pra Manaus. E me falaram o seguinte, Michel, é que você tem, especialmente, alguns motivos a mais para lutar e vencer. Quantos filhos você tem? Graças a Deus, só uma. E dá trabalho, a garota. Tive informação que tem mais. Não, só uma. Mas já é o suficiente. A casa caiu pro Sassarito, hein, pessoal? Olha, sabe que jornalista tem fonte. Tá chegando aqui a informação que tem mais curuminha aí para essa história. Tá desaparecido, então, que eu não conheço, não. Só tem uma que vale por 10. Desestruturei o Sassarito Brincadeira. Vamos acompanhar aqui na tela como é que tá o treino desse grande campeão. Quando chegamos a 11 horas e 38 minutos. Solta aí, diretor. O coração tá ótimo. Eu tô treinando muito. O meu cape tá sendo muito bacana aqui na academia. Tô treinando de manhã, à tarde e à noite. Tô arreitando os treinos tudo direitinho pra não dar o overtraining. Eu venho agora de uma vitória e tô vindo com o Rei da Céu com bastante otimismo. E atrás de um no-caro 3K, que aqui é a minha terra, vou dar o meu melhor. Tô tá com um atleta aí bastante experimentado. Tem mais de 60 lutas. Um atleta de fora. E espero descender meu trom bem. Eu tô bastante otimista. Tô otimista aí pra localtear, pra finalizar. Tô fazendo uns treinos muito bacanas mesmo aqui na minha academia. E espero representar a Manaus bem, né? O Rei da Céu foi uma grande oportunidade. É um dos maiores eventos aqui de Manaus. E tá me dando essa oportunidade aí de disputar, né? Disputar não, de defender meu título. E eu espero defender bem. Tô bastante otimista mesmo pra essa luta. E espero localtear. E aí, galera de Manaus, vamos assistir o Rei da Selva, dia 20 de junho, aqui em Manaus. Vou lutar com um atleta de fora. Bastante experimentado, já lutar com o atleta do UFC. E eu espero fazer meu nome aí. E subir mais um degrau na minha carreira. Não passando por cima de ninguém, mas ganhando meus passos. Bacana, esse é o Michel Sassarito. Sassarito, sabe que o Cristiano tava me falando aqui, que gravaram, essa entrevista com você, utilizaram a grua. A grua é esse instrumento que você tá vendo ali, aquele outro ali atrás, olha. E a câmera fica lá na ponta, porque devido a sua altura, é claro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Atleta mais alto, tem mais facilidade, tem mais vantagem na hora da luta, na sua opinião? A vantagem, eu digo que é na trocação, mas na parte de solo, assim, de derrubar, parte de grappling. Eu acho que os atletas menores têm mais chance de chegar mais perto e conseguir. Mas o treino tá bastante duro aí, eu tenho treinado bastante a defesa. E espero chegar lá e dar o meu melhor e ser vitorioso. Bacana, Michel Sassarito tá aqui com a gente, 11 horas 41 minutos. Tá aí no detalhe pra você, Michel Sassarito vai enfrentar o Ari Marcel Chocolate. E eu espero que o Chocolate leve pra casa um chocolate do Sassarito aqui entre nós. 11 e 41 minutos, o Chocolate é de Pernambuco, vai vir aqui e vai pegar um couro maluco. Já terra e meio pro Sassarito. Vou chamar o Sassarito e a Maiana aqui pro meio. Hoje não vai ter a tradicional encarada, porque acredito que nós não temos aqui pessoas à altura pra encarar esses dois atletas, que eu admiro muito. Maiana, por favor, fica aqui à frente. Sassarito também. A gente vai fechar com a imagem dos dois campeões que estão conosco aqui no programa agora. O programa da sua comunidade. 11 e 40 minutos. Rei da Selva, segura a Samy Dias, segura porque ela tá ávida, tá? Arisca querendo esse cinturão. Esse é o Rei da Selva que você acompanha com exclusividade na tela do programa agora. Obrigado pela sua audiência. Muito bem. Agora a gente muda de assunto, deixe de falar do Rei da Selva, pra falar de uma outra situação que diz respeito ao abastecimento da capital amazonense, isso por conta da greve da Suframa e a cheia dos rios. Não tem sido nada fácil a situação do comércio varejista. E é sobre isso que a gente acompanha uma reportagem neste momento na tela do Agora. Solta aí, diretor. Filas de carretas. São 1.127 paradas à espera de liberação para descarregarem 84 transportadoras de Manaus. 22 mil e 460 toneladas de cargas estão presas, um prejuízo de 394 milhões de reais. Dentro dessas carretas tem todo tipo de carga, desde matéria-prima para o polo industrial de Manaus, como produtos alimentícios e perecíveis, que começam a faltar nos supermercados. Aqui, itens como milho e pimentão já estão escassos. A saída foi comprar pimentão verde regional para revender. Há riscos de desabastecimento de alguns produtos que são trazidos de outros estados. A gente já percebe no mercado, vários fornecedores locais da praça estão com problemas e problemas sérios. Então, se isso realmente continuar, a gente pode antever aí uma paralisação de fornecimento de alguns produtos. A greve da SUFRAMA já dura 27 dias. Toda a mercadoria que entra em Manaus precisa ser liberada pelos fiscais da superintendência, o que não tem acontecido. Essa carga está parada, está na nossa mão. Nós não entregamos ainda para o destinatário. Se sumir uma carga dessa, for furtada, for roubada, for vilipendiada, enfim, o que acontecer com essa carga? Uma avaria por molhadura, por amalgamento, qualquer tipo de avaria, nós vamos ser, o transportador vai ser responsável por isso. Não bastasse isso, a cheia dos rios também tem trazido problemas. Supermercados começam a importar de outros estados farinha de tapioca e mandioca, porque a produção local caiu. Por isso, os preços subiram. Nas feiras, mais problema. Como plantações inteiras foram destruídas, o consumidor final tem pago caro por alguns produtos. Nossa agricultura aqui não dá conta, né? Tem coisas que vêm de outras regiões para cá. E aí fica muito caro a alimentação. O tomate está disparado, né, o preço. O abacaxi e a melancia foram afetados. A alta no preço é de quase 40%. E agora vocês estão indo buscar a melancia onde? Está vindo ainda de boa vista um pouquinho, porque já está acabando lá devido ao inverno. Aí quando dá o inverno lá, acaba rápido. A gente está puxando agora do Mato Grosso, de Goiás, de Porto Velho, a gente puxa um pouquinho. A gente já compra, assim, a demanda de uns pregueses certos, que trazem toda semana. Se não for assim, a gente não consegue o produto. As plantações de banana também foram atingidas. Cachos de banana Pacovan, por exemplo, agora são vendidos por até 35 reais. Os preços subiram muito, muito altos. Tudo muito caro. Isso, tudo caro. O nível dos rios deve começar a baixar no fim do mês. Já a greve da suframa não tem previsão para terminar. Exatamente, é sobre esse assunto que nós vamos falar ao vivo com a repórter Priscila Gama, que está na área da Manaus Moderna, para trazer outros detalhes para a gente. Direto da Manaus Moderna, coloca a Priscila ao vivo para a gente aí. Vou te dar um bom dia, Priscila. E eu sei que aí está mais fresquinho, hein? Está melhor, está melhor. Olá, Amaral. Olha, é isso mesmo. Como a gente viu aí no VT, da repórter Marquinhos Pereira, um dos principais motivos foi a enchente nos rios aqui do Amazonas. Aqui ao meu lado está o Lázaro Reis, gerente de apoio aos produtores do Instituto de Agropecuária do Amazonas. Lázaro, a gente estava conversando aí antes e você me informou que a principal perda foi a couve, o quiabo, né? Como é que está o preço desses itens e como é que está sendo feito para abastecer as feiras, já que houve uma perda aí muito grande por conta da enchente dos rios? Na região metropolitana, o principal produto hoje de perda foi, os principais produtos foi couve, maracujá e mamão. Esses são os principais produtos. Mas Manaus está sendo abastecido com a produção de terra firme, que nós temos um trabalho muito intenso na região aqui de Manaus, lá na região do Jorge Teixeira, no ramar do Brasileirinho, do Ipiranga, Iranduba, Manacapuru. Então, estão sendo, os mercados de Manaus estão sendo abastecidos por esses locais. Agora, senhor Lázaro, na enchente, a oferta diminui e aí os preços acabam aumentando, né? Mas por que que isso acontece, né? Tem a enchente, mas como que acontece tudo isso? É, porque o custo de produção da várzea, além dela ser muito fértil, o custo de produção é menor. E quando se vai para a terra firme, a produtividade reduz e diminui, diminuindo a produção. Então, o preço se eleva. Olha, por exemplo, hoje, o queijo. O queijo, quando o gado está na várzea, a produção é muito grande, então diminui a produção. Mas agora, como o gado está todo na terra firme, então essa produção da terra firme diminui um pouco, devido aos custos, devido à nutrição dos pastos de terra firme. Então, reduz a produção, então, lógico, aumenta o preço um pouco. Agora, você pode acompanhar a gente aqui, senhor Lázaro. Como é que, então, os produtores podem driblar essa crise aí da enchente, que tem afetado muitos municípios aqui na região? Bom, uma das opções é procurar as feiras dos bairros, principalmente as feiras que a ADS organiza, a feira do Asa, a feira do Caçã, a Expo Agro também, várias feiras, as feiras do agricultor lá do Jorge Teixeira. Então, são várias opções hoje que o consumidor tem disponível para fazer suas compras. Então, no caso aí, os consumidores que estão assistindo o programa agora podem ter esses locais aí como um ponto de economizar, né? Eles podem correr para essas feiras e economizar um pouquinho mais. Mas como é que fica a relação dos preços nesses lugares? Não, isso é momentâneo. A Várzea produz bastante, então a oferta é muito grande, mas a terra firme hoje, o nosso trabalho do IDAM é esse, é procurar fazer um trabalho que abasteça Manaus, a região metropolitana abasteça Manaus de hortaliça. Travou, foi tudo lá para Manaus Moderna, agora voltou. Voltou o sinal e vamos voltar a restabelecer aqui o contato com a Priscila Gama. Em termos de laranja e limão, os preços estão abaixo do mercado. Agora, senhor Lázaro, o senhor que é responsável pelos produtores, né? O que o senhor pode falar, como dica para esse consumidor que se sente afetado por conta dos preços? Existem aí alguns itens, existem na verdade, alguns itens que sofreram uma queda nos preços, até mesmo para alegrar, né? Porque a gente só tem que falar, a gente só fala de aumento, de aumento. E aí, tem algum item que está de promoção ou teve um preço, o preço está mais acessível? Sim, a laranja e o limão, por exemplo, agora nós estamos em plena safra. Então, os preços desses dois produtos, laranja e limão e tangerina, caiu. Então, todas as feiras, essa produção hoje está abaixo, tá? Porque é uma grande produção e o nosso mercado ainda não está absorvendo toda essa produção. Olha, a gente sabe que o preço, senhor Lázaro, é muito relativo, né? Muda muito de lugar para lugar, mas olha só, esse preço em conta que o senhor estava falando, tem como a gente fazer uma relação de quanto custava antes a alta da laranja, por exemplo, e quanto está custando agora, já que teve aí uma queda nos preços, pelo menos em média? Tá, nós, por exemplo, se comprava 10 reais, se comprava 10 laranjas. Hoje, você já compra com 10 reais até 40 laranjas. Tangerina, você compra até 25 tangerinas por 5 reais. Limão, o preço do quilo estava 3 reais. Hoje, aqui na Manoas Moderna, a gente encontra limão de qualidade por 1,50 o quilo. Obrigada, a gente começou com o Lázaro Reis, ele que é gerente de apoio aos produtores. Agora, como a gente está falando de preços, olha, o maracujá, antes ele custava 3,50 a unidade, agora ele está custando em média 6,50 a 7 reais, aqui na Manoas Moderna, o quilo. Já o queijo, antes ele custava 14 reais o quilo, agora ele está custando em média de 19 a 20 reais. E o quiabo, como a gente falou aí, que também foi uma grande perda por conta da enchente, antes ele custava de 3 a 4 reais. Agora, ele está custando quase o dobro, custando aí 8 reais em média, aqui nas feiras do centro da cidade. Amaral e Márcia, eu volto com vocês aí no estúdio e daqui a pouquinho a gente pode voltar a ouvir os clientes, saber o que eles estão achando desses preços, desse aumento de alguns itens, como a laranja, que sofreu a queda nos produtos. A gente pode ouvir eles e saber realmente como é que está a opinião da população aqui no centro da cidade. Obrigado, Priscila, pelas informações ao vivo. Daqui a pouco a Priscila vai trazer para a gente o kit básico do Amazonense. Ela falou desses produtos essenciais aí, todos os dias praticamente estão na mesa do Amazonense, mas a nossa equipe de produção vai colocar lá um do lado do outro, a farinha, o queijo, o tucumã. E aí a gente vai fazer um comparativo. Antes isso aqui era tanto e agora custa tanto o kit básico do Amazonense, porque realmente o aumento é expressivo. Em alguns casos chega a 100% devido às condições dos nossos rios. A grande cheia que trouxe um problema sério, prejuízo enorme para o produtor rural que se reflete hoje. Na Manaus Moderna, uma das maiores feiras da América Latina, 11h53, com imagens ao vivo das bancas da Manaus Moderna, imagens do repórter cinematográfico Sidomi Matos mostrando para a gente. Cebola, R$ 7,00, o tomate está ali, R$ 6,00. Mas é com esses preços e com essas informações que a gente volta já já para você. Olha a imagem do limão, está brilhando o limãozinho. R$ 7,00, o tomate está ali, R$ 7,00, o tomate está ali, R$ 8,00, 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 o tomate está ali, R$ 8,00 Obrigado.